Estamos de volta e olha, avisos de desastres climáticos e alertas agora vão chegar na palma da mão das pessoas em todo o país. Quem traz os detalhes pra gente é o Alex Barros. Alertas de desastres naturais já podem ser enviados por WhatsApp em toda esfera nacional. As mensagens são disparadas pela equipe da Defesa Civil dos estados e municípios por meio da plataforma Interface de Divulgação de Alertas Públicos, gerida pela Defesa Civil Nacional. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, o WhatsApp e a Rubo, empresa especializada em automação de comunicações. Atualmente, alertas já são enviados por SMS e pela plataforma Telegram. Também por TV, por assinatura ou pelo Google. Segundo a Defesa Civil Nacional, o objetivo do envio da mensagem é desenvolver a percepção de risco pela população e, consequentemente, prevenir ocorrências graves. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Brasil é o primeiro país a ter o serviço de alertas por WhatsApp. Os interessados em receber o alerta devem se cadastrar pelo telefone 61 2034 4611. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento. Basta enviar um oi. Após a primeira interação, a pessoa tem que informar a sua localização atual ou escolher outra de interesse. O robô confirmará o desejo de receber os alertas e disponibilizará os termos de uso e política de privacidade que regulamentam o projeto para o aceite do usuário. Podem ser cadastradas várias localizações diferentes, o que torna possível acompanhar os diferentes lugares que a pessoa frequenta ou quando estiver fazendo uma viagem.